Ainda falando em vacinação, em Arasatuba, vacinação da primeira dose em idosos de 69 anos ou mais e a segunda dose de idosos entre 77 e 79 continua hoje e também amanhã. O agendamento pode ser feito pelo site arasatuba.sp.gov.br barra vacina. Separei as informações aqui no telão para quem está em casa me acompanhando. Os postos fixos funcionam das 13 horas, ou seja, 1 da tarde até 7 da noite. A Arasatuba Shopping, Shopping Praça Nova, a Emeb Darcy Fontanelle e também o NGA, pessoal, que é o Núcleo de Gestão Assistencial. Na sequência eu mostro aqui as informações do drive-thru, mesmo horário, 1 da tarde começa e segue até 7 da noite no recinto de exposições e Clibas de Almeida Prado, então é o drive-thru funcionando neste horário. Na sequência eu trago aqui as informações do atendimento da zona rural. Horário é diferente, tá? Começa às 8 da manhã, vai até às 4 da tarde, nas UBSs do Água Limpa, da Prata, do Taveira e do Jacutinga também. Tem mais uma tela de informações aqui para mostrar para quem está em casa ou terminou? Então aqui trazendo esse resumo para você da vacinação em Arasatuba. Quem está dentro das faixas etárias já anunciadas e ainda não foi vacinado, deve procurar um desses postos que eu te mostrei. Se você procurar alguma unidade que não está nessa lista, deverá então fazer o agendamento para imunização. Nesse caso tem que levar o CPF e também um documento com foto. Combinado?